Rê, tudo, Rê, Rá Rê, tudo, Rê, Rá Rê, tudo, Rê, Rá Rê, tudo, Rê, Rá Opa! Alô, Brasil! Olha o beijo, a flor aí, gente! Chora, Calvão! A janária pra sobra, a busca palmeira O nome de Irassema E o chinelo, riso, mais doce que o jatinho Vida de uma cunhão, corã e terremia Vou cantar, tremer, tremer, tremer Vou cantar, tremer, tremer, tremer Uma história de amor, meu amor É o carnaval da beija-flor A janária cantou no alto da palmeira O nome de Irassema Largo de mel, riso, mais doce que o jatinho Vida de uma cunhão, corã e terremia Vou cantar, tremer, tremer, tremer Vou cantar, tremer, tremer Uma história de amor, meu amor É o carnaval da beija-flor Aranquei bateu no chão Aranquei bateu no chão Aranquei bateu no chão Aldeia toda estremeceu O ódio irá voando, quando a bicha de Tupã se encantou com eu, sou teu Nessa casa de caboclo, hoje é dia de ajudar Duas tribos bem cumpridos, e o ano mais tão bonito, começou meu teará Vem no coração, nessa nossa terra, a menina moça E o homem de guerra, ele sente a flecha Ela ser fofo, vira na floresta, branco apaixonado Vem pra minha aldeia, vem campo, cabajara, pitiguara Mas de porto tampou, chamado de guerra, minha primo chegou Reclamada por eu, já peguei com ele Bate o coração de Moacir, o milagre da vida Me faz uma meruque nessa boca aí, olha e vira tema Morra de saudade, mulher brasileira de tanta coragem Um raio de sol, a luz do meu dia Iluminada nessa minha fantasia Um raio de sol, a luz do meu dia Iluminada nessa minha fantasia A jambaia cantou no alto da palmeira O nome de iracê Eu te deu um riso mais doce que o jatinho E dá de macunha, corante, bebê Vou cantar, freguei, freguei, freguei Vou cantar, fremar, fremar Uma história de amor, meu amor